Galera, eu queria anunciar pra vocês que eu virei o golpista E ele tentou me hackear e hoje a gente vai tá hackeando Esse cara aqui de volta tentou me hackear eu Você não é um hacker, na verdade Você está fantasiado de hacker, né? Eu sou um hacker, sim Olha só meus três olhos aqui na frente Eu tô fazendo a trilha sonora do Putoni Hacker, mano A trilha sonora do Cyberpunk Olha aqui, ó Pra você pobre sabe o que é isso daqui Isso daqui é o MetaQuest 3, tá bom? Que a gente comprou lá no Paraguai e não pagou taxa Porque a gente contrabandeou o meu quest Putoni, sabe o que você parece com os três olhos na frente, mano? O garra Fala aí, Putoni Bota o Quest na cabeça e fala assim, ó O garra Faz tudo que eu mando mesmo Agora me mama, agora me mama Posso falar? Um garoto, um garoto vivido pela internet aí Hackeou um golpista e começou a observar ele durante a noite, dia e de manhã E fez um vídeo no YouTube Isso é muito perigoso? Não sei, talvez Vamos ver agora Venha com nós conferir Venha, venha Não se esqueçam que nos membros tem vídeos exclusivos Vídeos de viagens E vídeos felizes E vídeos coisas Histórias do Putoni vão tudo pro membros Tem todo tipo de vídeo E também, QR Code aqui Pra vocês quiserem, quiserem apoiar o canal Doa, galera Tem o LivePix, galera A gente vai fazer um vídeo exclusivo Vendo mensagens do LivePix e áudios Que vocês podem mandar por lá Então se vocês quiserem alguma dúvida Tamo lá Tá aqui o QR Code Por favor, galera Doa Porque o filho da... Me deu o strike na gente Que ele arruma Consegui mandar contra a notificação Filho da... Isso aí Ai, cancela Fica falando essas coisas Aí o bagulho é recusado Seu arruma Seu filho da... Vai se fuder Aí o bagulho é recusado Filho do mal Hackeei um golpista E observei ele por uma semana Canal Invenção Meu pai não sou a mão Enfim Esse daqui é um golpista E eu observei ele durante uma semana Mas antes a gente precisa entender Como isso aconteceu E eu queria te perguntar Você acreditaria nesse anúncio? Pra Growth E como forma de deixar todos Que me seguem mais felizes Eu fiz um combinado com eles Pra criar um combo com dois Whey 1kg Duas creatinas 250g Um pré-treino Raze 300g E um multivitamínico Com 120 cápsulas E tudo isso Por apenas 99 reais Nossa Ô, sabe que engraçado Esses dias meu pai Desesperado Achando que estava acontecendo Uma promoção lá Sei lá o que Também, mano Esses dias O bagulho mais IA do universo Falando Coitado Que dó, velho Mas era nessas de IA? Sim, sim De IA, mano Nossa, muito bom É mó dó, mano Eu passei por isso também Mas você caiu, Pô, Tony? Eu quase cumpri um copo estalendoso É verdade Não sabe, não Mas pode Pô, Tony Você tem que entender Que só velho cai nesse bagulho Pô, Tony Se você for novo Não tem como você cair, Pô, Tony Não, isso é engraçado Muito engraçado Se você comparar o seu pai Que é um senhorzinho Que ajuda a todos os internets A vida inteira Contra um moleque desses Que vive na internet Que trabalha com a internet Então, é o seguinte Os caras estavam oferecendo Um copo estalendoso E eu acreditei Só isso, acabou Aí tinha um videozinho assim Falando assim Ah, esse copo estalendoso aqui Você está por 300 reais Só que agora está 70 contas Aí eu comecei a clicar no bagulho Passar meus dados E os caralhos Pior que é, Pô, Tony Você precisa de um copo estalendoso? Eu preciso, mano Passar meus dados Os bagulhos tudo Aí na hora eu parei E pensei assim Esse bagulho foi logo fake, né? Aí a página sumiu E eu não achei mais Mas eu tinha desistido da ideia E voltado pra ela Eu ia comprar mesmo Só que Deus falou Não vou deixar que eu faça isso Com meu filho, não Infelizmente, Pô, Tony Você tem que rever sua idade aí Porque pra cair nesse conto aqui Você tem que ter no mínimo Os 55 anos, mano No mínimo É, você quer zoar, né? É, você quer zoar Pode pôr, pode zoar aí, cuzão Pois essa oferta vai durar apenas hoje Olha, apenas hoje, Pô, Tony E tudo que eu... Puta merda Mano, era assim mesmo Não, não Era assim mesmo, mano Eu acreditei E tudo que eu pude fazer Foi apenas um vídeo curto Eu tomei um golpe do Renato Cariani O que acontece é que o Renato Cariani É dono de uma loja Que vende produtos pra academia Beleza? Eu mandei mensagem pra loja oficial Que é a Growth Denunciando o que aconteceu A resposta foi Lamentamos o ocorrido Ele realmente caiu no golpe mesmo Do bagulho, daquele vídeo podre lá É impossível, é impossível Eu acho que ele deve ter caído num golpe bom E aí ele tá colocando esse pra zoar Não, mas... Mas você tá... Você tá acreditando muito Que as pessoas não podem ser higênuas É verdade A gente acabou de ver o Putôni Querendo comprar Copa em Stanley E aí... E eu ia comprar Se o anúncio não tivesse sumido É, o Putôni É o Putôni Eu já conheço o Putôni O moleque aí Ele não parece ser burro igual o Putôni Mas eu não sou burro Eu sou muito iliciente Versado das ideias Eu tenho amigos de esquerda e direita Porque o Thiago sentiu ele E dentro do chileu Existe um boletim de ocorrência Contra o CNPJ Enfim Basicamente eles falaram assim Fala com a polícia Mas eu acho que foi eles que derrubaram o site Ou acho que foi a denúncia da galera Eu não culpo o pessoal, né? Da loja oficial Meio que sim Não, não Se o cara aplicou um golpe usando o nome delas Não tem o que fazer, mano Não Ele denunciou pra Groff Pra Groff ir atrás, não é? O Pereba tá dizendo que foi os caras que derrubou Entendeu o golpe Ele falou com a Groff Aparentemente ele pediu o dinheiro de volta, mano Que ele pagou o bagulho Porque a Groff falou Ah, eu acho que não Se ele falou isso, ele é bobo Então, porque a Groff falou Fala com a polícia Entendeu? Lamentando no socorrido É isso mesmo aí, ó Existe um boletim de ocorrência Sugeriram Cadê a mensagem dele? Não, não Exatamente Não dá pra saber o que ele falou Eu não culpo o pessoal, né? Da loja oficial Porque eles não tem nada a ver com isso Eu sei bem que é meio que difícil Controlar essas coisas que acontecem E tudo mais Infelizmente Eu acho muito difícil recuperar o meu dinheiro Ou pelo menos vai demorar muito Eu vou gastar mais de 100 reais com o advogado Então nem vale a pena E tá aqui o comprovantes Pra você ver que eu sou realmente trouxa aí Que eu acreditei nesse papo É, 95 reais ele perdeu Mas é, burro mesmo Enfim, 200 anos de internet E eu fui roubado Provavelmente por um cara ter tudo Então, como vocês viram no título A gente vai Nesses casos a culpa é da vítima, né não? Agora, galera Corta esse trechinho aí Que o Pereba falou Taca no Twitter e fala assim Ah, ele tava falando sobre uma situação Que envolve assédio e tal Coloca aí Nesses casos A culpa é da vítima Do Pereba Faz isso Aproveita que eu não uso o Twitter, galera Não vou derrubar nenhum Nenhum vídeo desse Que tiver editado Eu não vou derrubar Não vou criticar Corta Faz isso Taca É sério Eu tô falando sério Corta Taca no Twitter E aí eu faço um vídeo Sobre como é fácil Não, a gente faz um vídeo Sobre como é fácil Fazer um cancelamento Cara, mas é verdade Putô Agora, se não O Putô não deu a volta, mano Você não percebeu que o Putô não deu a volta E foi genial Mas isso não é fazer um cancelamento É sim, mano Cancelar alguém Fora de contexto Colocar Cancelar alguém Usando coisas fora de contexto E a gente começa a retweetar isso Retweetar, retweetar E eu mesmo vou lá Eu, o Felipe E a gente começa a espalhar essa palavra Para desgraçar legal a vida do Pereva O Tony já não tem credibilidade Ele vai perder mais ainda Fazendo esse negócio Eu recebi muitos comentários Dizendo que o pessoal que chupou o meu dinheiro Foi o pessoal Black E eu já vou explicar o que é isso Então, quem era esse pessoal Acho que é uma boa forma aí De começar a nossa investigação Como eu não abri meu olho em fãs ainda Calma aí, zangado Isso aí é o Mib, não é? Ele tá falando dos Mib Calma aí, zangado Calma aí, zangado É um homens de preso que ele tá falando Galera, eu acho legal Até porque eu sei que se eu abrir, né Catarina Paulino aí Sinto muito, mas o seu reinado aí vai acabar, né Porque eu sei que todo mundo aí Sonha em ver a invenção que eu escondo aqui embaixo, né O que eu tô falando, mano? Eu não entendi isso Esse moleque parece o Tony gravando um vídeo Que eu não tô entendendo nada Já foi em cinco assuntos, já, mano Calma, cala a boca Aí o moleque é mal bem versado das ideias Ele sabe o que ele tá fazendo Eu descobri que Black era um lixo dentro do marketing digital Porque hoje é só um nome bonito pra golpe Antigamente, o Black, ele era mais voltado a cursos de renda extra Isso inclui até os clássicos Cursos de como vender o próprio curso que você comprou Como ganhar dinheiro na Lotofácil Até algo honesto de verdade Podia até ser um curso de uma faculdade O problema é que as plataformas que alocam esse tipo de cursos Não aceitam promessas de ganho explícito nos anúncios Sendo honesto ou não Porém, com o passar do tempo, o nível subiu Absurdo Ou melhor, desceu, né E quem trabalhava com Black Era os vendedores de PLR enganosos Basicamente, era o pessoal que vendia livros digitais Através de um vídeo super apelativo Onde prometiam a cura da diabetes, por exemplo Ou a cura da artrose Enfim Pior que isso aí rolava muito no Facebook, mano Tipo, principalmente no Facebook esse bagulho rolava Os caras faziam propaganda anúncio falso, tá ligado? E pagava o AD do Facebook lá O anúncio E aí ficava aparecendo quando os véios ficavam scrollando E todos os véios caíam nessa merda aí, mano Teve uma época que era muito grande Mas ainda rola isso Sim, então, hoje ainda rola ainda Mas teve uma época que era muito gigante isso Muito gigante Mas assim, ainda rola E esse nicho fazia com que iludia os seus avós Mexendo fortemente com o psicológico dele, né? Que é emocional Dizendo que um chá natural da Tailândia, por exemplo Iria curar, né? O seu avô aí De uma doença incurável E quem não lembra aí dos PLRs Prometendo que você iria ganhar dinheiro ouvindo música Ou assistindo algum vídeo no YouTube Ou até mesmo curtindo post no Instagram E depois só vai melhorando Anunciar tigrinho Jogo de cassino Ou qualquer coisa Aí é com nós mesmo, no macarronado Fechado com os caras O Tony, você fecharia tigrinho por 5 milhões? Nossa, fácil 5 milhões Os caras jogam muito alto, mano Você faz umas propostas que é muito boa Você fecharia onde você tá feito tigrinho? Óbvio 5 milhões? 5 milhões, velho O cara, você fala como se fosse difícil de aceitar isso Nossa, que dor no coração E você sabe o que é mais engraçado? Se os caras aceitassem por 5 milhões Ninguém nem ia julgar a gente, mano Mas fala Se você devolver esse 1 milhão pra... Devolver 1 milhão é o caralho O cara que... Aqui, meus inscritos aqui A falência de vocês é a minha felicidade Putona, anuncia tigrinho, putona Anuncia tigrinho por 5 milhões, putona Ele pega 2 milhão e meio e... Nossa, anuncia o tigrinho por 5 milhões E divide com os membros E divide com os membros Duvido Faça o golpe nos caras tudo aqui, tá ligado? Faça o golpe mesmo, legal Pra galera, tá ligado? Eu divulgo lá Link fake de Telegram Que a plataforma tá bugada Às 3h30 da manhã, tá ligado? E quando der ruim Eu ainda falo que fui influenciado pelo Pereva Passou cá tudo no cu dele mesmo Que isso? E finalmente Agora chegamos no ponto do vídeo Que é o Dropshipping Esse foi o golpe que eu caí Com certeza você já ouviu falar Porque o Dropshipping Pra você que não conhece É um modelo de negócios online Que está no hype, né? Que tá em alta Que o conceito é simples Você abre uma loja Mas não precisa investir em estoque Quando uma pessoa compra Você manda o fornecedor enviar direto Pra aquela pessoa que comprou Basicamente O produto não passa na mão de quem tá vendendo Você meio que fica ali só no marketing E tá tudo bem Não tem nada de errado com isso Às vezes o seu fazedor de tanquinho Master 5000 Demora 90 dias pra chegar E no final de tudo Você vê que não funciona E que ela não vai deixar o Carlão Pra voltar pra você Só porque você tem um tanquinho na barriga Sim, isso acontece Mas o verdadeiro problema É o Dropshipping sem shipping Ou seja, sem a barca da entrega Que foi no meu caso, né? Eu comprei só Meio só o custo Ah, mas eu acho que nesse caso Não é Dropshipping, mano Nesse caso é só golpe mesmo, tá ligado? Tipo, os caras fingem o bagulho é nóis Eu tô fazendo curso de mercado digital, sabe? Pegando meu pau e... Você vai vender o quê, Putone? Eu não vou vender Tipo, eu tô estudando... Você vai vender crack, Putone? E eu também vou divulgar o curso do cara Que eu tô estudando Você vai vender crack, Putone, então? Do Thiago Gomes O cara conseguiu passar o golpe no Putone E ele vai fazer o Putone nesse lugar de graça Não, não Mas esse cara é realmente muito bom, mano Eu tô fazendo... É um curso lá Seu julgamento não serve de nada, Putone Não dá pra falar mesmo não, então Que se fã... Eu não vou falar não Eu não quero reagir mais Eba... Você vai morrer, Putone? Você não vai reagir? Tá vendo? É por isso que quando os caras fazem crítica lá O cara vai ficar se doendo, mano Tá vendo? Os caras... Reage! Ai, coisa de... Reage! Os caras se odeiam na gravação Mas se odeiam no off Reage, Tio Bem! Quem que se ama o quê, mano? Fala aí! Reage! Fala aí do seu negócio Pera aí, para de terropeu o menino Fala! Dá pra falar, mano Eu quero saber seu bagulho Fala! Dá pra falar, então Tipo, é que o mercado digital, mano Ele explora muitas áreas Só que, tipo, essa parte negativa Da parada que a gente que usa realmente Pra aplicar golpe e tal E que não é honesto com o público Mancha muito a ideia É, isso é verdade É porque, tipo, sabe? Também outra coisa, Putone, também Que mancha É porque vender curso na internet Ficou manchado, tá ligado? Durante muito tempo Sim Eu acho que só agora Que o pessoal tá entendendo Que nem todos os... Tipo, vender... Não é porque tá vendendo curso na internet Que é uma merda, tá ligado? Nem o Cuspe veio Se tivesse vindo também E esses golpes Tem desde sites de outras empresas Também como a Growth, né? Que foi o que eu caí Oferecendo um kit de suplemento Por um valor muito... Não, sério Eu precisei um do Whey Nossa! Três Whey? É, o Whey já é 90 conto Já, 99 já Só o Whey, só Eu tenho aqui em casa De chocolate o bagulho Foi 100 e pouco Quanto seria aí Vocês conhecem os preços das coisas? Ah, então É isso que ele falou Tipo, 200 e 300 Não, faz a conta de tudo junto De tudo O Whey O Whey depende de quanto for Mas esse Whey aí Geralmente é na faixa de 100 reais É, tá sem conta A creatina ali A creatina ali Ela pode ser um pouco mais barata Dependendo de qual for Mas a parte do preço Da Growth Então, mas eu tô falando justamente Da Growth É, né? Que tem vários creatinos O JP Que o JP não manja de, né? Da Growth, mano Tô falando da Growth Tem várias creatinas Mas da Growth, mano Ah, vai entre 100 a 200 milhões Assim Ridículo o preço Olha o preço disso aqui E olha o preço verdadeiro Não me pergunte como eu caí Mentira, mentira A creatina que tava lá Era verde Ele mostrou a roxa Ele pegou Ele pegou É outra É mais dano Ele mostrou a roxa Ah, 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 ah E agora, hein? Invenção E agora, hein? É invenção Se liga que me uma bola Tá inventando coisa esse invenção Ele tá inventando coisa esse invenção Pior, né, mano? Pior que ele tá certo Se ele tá inventando as coisas Ele tá certo No final das contas Ele fez o que promete, mano Desde isso Até algo bem pensado Juntos somos mais fortes O Brasil tem acompanhado perto Os estragos das enxergas No Rio Grande do Sul Pensando Nossa, olha o piscinão Dá um tibum Que foi lá, velho Tá bem feito Ele só É que ele corta na hora Tipo, mas tem vários que é assim, né Que ele só, tipo Deixa um cara falando normal Pra cortar na hora que foi Ah, aí Porque eu quase caí Nem tinha isso, mano Era só um cara falando Só Mas é você, puto Você já espera Mas é um cara falando isso aí também Mas o cara falando Não tava com voz de IA, mano O cara falando de IA A pessoa também era de IA E o puto nem percebeu Não era, não era Era pessoa 3D, tá ligado? Tudo pra gente falar Sem sombra, sem nada Não, mas convenhamos Que esse bagulho da IA Pode fazer uma galera aí Cair num golpes de trevas Os caras são safados, né? Os caras pegaram o bagulho Vamos doar todo o valor arrecadado Com as vendas Para ajudar as vítimas Das enchentes Os caras usam o bagulho da enchente É, então E quando você entra no link É uma cópia muito mal feita Do site da Havan Mas que com toda certeza Sua avó cairia Eu acho que eu cairia também, né? Porque eu caí uma vez Ainda mais algo que leva muito pro emocional Te deixa na posição De ajudar outras pessoas Fazer parte de uma comunidade De um grande projeto E ainda se beneficiar disso Comprando um ar-condicionado Por 149 reais E já pensando em fazer esse vídeo Eu subi uma enquete no meu Instagram Perguntando se tinha alguma pessoa Que já caiu nesse tipo de golpe Alguns disseram que também compraram O Kit Way, né? Da Growth Por sem conto Porém, nada Mano, na verdade Esses caras não perderam só 100 reais não, mano E os dados que eles colocaram pra comprar? É porque eles compram mais, né? Não, não E os dados do cartão? É verdade Tem essa aí também, né? Depende, né? Mas acho que depende do lugar Já excluiu de uma vez Às vezes é Pix também Mas a parada é que é tipo Pro Tony Vai que você vê lá Por exemplo Ai, 3 Way Não sei o que lá 100 contos Você não compra dois pacotinhos Gasta 200? Não, mas geralmente Eles botam Porque é limitado por CPF Pra conseguir mais dada ainda de você Não entendi Mano, o meu pai caiu um mês Tá sabendo demais É um colegio No golpe do ar-condicionado da Havan E não sei não, viu, cara? Mas eu cheguei em casa da faculdade E ele, todo feliz Viu me dizer que ia ganhar um dinheirão Que ele tinha feito um investimento, né? E quando eu perguntei o que era Ele me disse que O velho da Havan Tá fazendo uma liquidação de ar-condicionado Por 149 reais Pra ajudar o Rio Grande do Sul Nas enchentes E eu já saquei na hora Eu falei Pai, isso aí deve ser golpe Aí quando ele me mostrou o site Eu confirmei que era mesmo o golpe Mas não estava preocupado Porque eu sabia que ele não tinha grana Pra comprar nenhum ar-condicionado sequer Mas aí ele me disse Que tinha feito uma parceria Com a minha tia Ele achou a oportunidade Ia vender os ar-condicionado, né? E ela colocou o dinheiro E eles dividiram o lucro É, foi 5 mil reais, cara Compraram um monte de ar-condicionado Tá vendo o que eu falei, mano? Os caras viram o carro de ar-condicionado Por 150 contos Os caras não compram um carro de ar-condicionado Nesse caso aí Os caras chegam falando Um O cara viu o pobre se ferrando na internet Tá vendo? E aí está tendo a ereção AFJP Nossa, só Pior que é triste o bagulho, mano Não, tipo assim E o pai desse cara Ele foi querendo investimento Saiu com prejuízo ainda Fudeu Ganhou nada Se tivesse ganhado o ar-condicionado Pelo menos Tem que se foda também Comprar o bagulho Porque quis Mas se ele ganhasse um ar-condicionado Não ia valer a pena Porque 5 mil reais Não compra só um ar-condicionado Mano, você tem que ter empatia Pelo cara Você tem que ter empatia Pelo cara O maluco aí Ele foi lesado Ele foi enganado Tá ligado? Quem que foi lesado? O golpista Que o puto não está falando Eu pontei o rabo Então as pessoas compram vários E aí acaba fazendo isso aí Que nem o cara dividiu com a tia Para fazer um Ele vem revender, mano Os ar-condicionado Dois mil reais cada um Achou que ia ficar milionário Ganhar cem mil reais Falou pra tia Já era, né? Isso aí realmente acontece Pior que a minha A minha atenção de louco Isso também, né? Sim E minha tia ainda está gastando Mais dinheiro com o advogado Para ver o que vão fazer E eu estou achando Que eles vão processar o Facebook Que deixou o anúncio rodar Eu não julgo o pai Desse seguidor Ele deve ter pensado 35 ar-condicionado Vai dar o quê? 5.200 de investimento Se cada um é 149, né? Se eu vender por 2 mil Vai dar 289 mil Ou seja, eu estou rico Milionário E sim, com certeza Eu fiz essa conta de cabeça Infelizmente Não é por isso mesmo Tá ruim mesmo Mas é piada, né? Eu não tenho como ir atrás Desse golpista E tentar ajudar o pai Desse inscrito E eu particularmente Acho que não tem mais ninguém Aplicando esse tipo de golpe De ar-condicionado Então agora Eu pelo menos não sei Como ir atrás Acho que tudo que o pai Desse menino pode fazer, né? Abrir um boletim de ocorrência Enfim E processar a plataforma Que permitiu isso E eu só coloquei Esse áudio no vídeo Desse seguidor Como forma de alerta Porque existe uma romantização Desse tipo de golpe Tanto é que eles transformaram Isso num mercado Mincho Black Ou 7 Fazendo referência aí Ao 171 E é tão sério Que existem páginas No Instagram Fazendo milhões e milhões De views Com muito engajamento Específicas em postar Memes sobre esse tipo de golpe Por exemplo Eu vou abrir um vídeo É só engraçado a princípio Mas depois que você Abriu os comentários E tem muitas pessoas Perguntando como que faz Outras pessoas Que aplicam o golpe Comentando também Nesse vídeo E o próprio ADM Tem um curso De dropshipping Sem shipping Nossa, que pariu Nossa, mas aí vai muito além Então Nossa, que pariu É, a bagulha vai muito além Nossa A minha filha da puta Achei que era só um meme suave Tá ligado Eu falei Não, tá suave Um memezinho ali Nossa, que merda O cara vai molinho, mano Que merda é A comunidade de comentário Do Instagram é muito paia, mano Bagulho da hora demais, viado Tem gente doente no Instagram Que bagulho foda, mano Pior que foi escalando, né Nossa, foi escalando muito forte Não, o estelionato Comendo um solto O bagulho é muito louco, mano Putô, você assinou esse curso aí Então, você fez? Alguém tem que chorar Pra nós rir, amigo Você fez, Putô, o curso? Alguém tem que rir Alguém tem que chorar Pra nós rir Não, sabe o que vai ser bom? Vai ser bom Quando a gente descobrir Que se você fizer o curso Pra cair no golpe É um golpe o curso Nossa, essa é incrível mesmo Nossa Eu tenho que tentar assinar o bagulho E aí os caras vão lá reclamando Tá ligado? Fala, caiu no golpe do curso Aí ele vai e responde Viu? É assim que se faz Caramba Nossa Aprendeu? Aí o curso, nossa Na verdade ele faz Ele fez o curso Caramba, velho É incrível Você tem que fazer Quarto paredes mesmo E o Instagram do cara Só engaja E aumentando o alcance Cada vez mais Mesmo ele ensinando Uma cara de pau Vendendo cursos De como aplicar gols E se você quiser fazer Sem ter medo da polícia federal Batendo a sua porta Sabe que é possível Fazer muito mais dinheiro Com a internet De forma honesta Com o YouTube Sem precisar vender nada Vai vender o curso dele Os anúncios que aparecem No seu vídeo Ou com marcas te patrocinando Agora a missão principal É hackear O golpista Do kit falso De suplementos E espionar ele Eu espero recuperar Minha grana O primeiro passo Foi entrar no site Que eu tomei golpe Mas ele tá fora do ar Porém existe uma ferramenta Que jogando o link Do site Mostra as versões Antiga dele Gênio Mas quando eu joguei o link Deu erro Provavelmente porque desativaram Ou esse domínio foi banido No caso o site foi banido Mas eu achei outro Pra mostrar pra vocês Olha só como é igualzinho O site da Groove Porém com os preços Completamente diferente Do original É só conferir o link Ou puxar direto do Instagram Da marca Que não tem erro Na invenção Era só olhar o link E se você acha Que esses caras É muito difícil O moleque cair nisso mesmo Porque ele manja de internet Ele manja de hacking Ele manja dessas coisas É muito engraçado Ele ter caído nisso Mano é muitas camadas E mesmo assim Tipo assim Se ele tá fazendo academia Ele manja Que três UEM Não é noventa e nove reais Mano Não tem como ser noventa e nove reais Mano Por que a empresa faria isso Mano? Ela perde dinheiro Ou Às vezes Ele ia começar Mas não tinha começado A academia ainda Porque teve um papo Com os amigos dele Falando que essas coisas Eram muito caras Aí ele viu uma proposta E falou Nossa Agora é o começo Aí acabou Será? E aí ele ficou frustrado E triste E fez um vídeo no YouTube Acho que você tá pensando Muito além Mas que a monetização Desse vídeo Dá pra ele comprar Uns dez UEM Agora De dois milhão de view Dois milhão de view Dá pra ele comprar a Groove Muito dinheiro Porque você não sabe Como o YouTube Pode te pagar bem Pra você gravar Os seus vídeos Ali na sua casa Nem precisa aparecer Nem mesmo precisa dar voz E eu ainda vou acompanhar Seu canal de perto Toda semana Fazendo cais semanais Com você Então me chama no WhatsApp Pelo link da descrição Pessoal É um golpe também Tá ligado? Fazou o WhatsApp dele Mano Você sabe o que é triste? Esse golpe falso Que ele tá replicando É igual os caras Querendo vender O bagulho real Verdadeiro Porque é o mesmo modelo Tá ligado? Mas ele não tá replicando Um golpe falso Ele tá fazendo Ele tá fazendo Uma propaganda de verdade Não, não Essa propaganda Que ele tá simulando É igual os caras Realmente honestos fazem Tá ligado? É E o público O público confunde O honesto e o golpe Também é igual Os caras fazem igualzinho Bom, aqui dentro Bom, aqui dentro eu consigo ver O checkout utilizado pelo golpista Geralmente eles usam Plataformas de transição financeira Que hospedam infroprodutos Por exemplo Aqui eles ocultaram o checkout Fizeram um design personalizado Deve ter alguma falta de descobrir qual é Mas eu não sei Porém, na hora que eu comprei e tomei golpe Não tava oculto Você clicava, carregava E é um checkout como se você tivesse comprado um curso Por exemplo Nossa, mano Mas aí o cara caiu nisso aí Porém, o comprovante Pix Aparece o nome da empresa E de alguma forma Essas plataformas Deve É Pix, mano Pix é muito mais fácil de cair Porque é ligeiro Você não tem que botar Você não fica aflito De botar informação Essas coisas Ah, isso é verdade Então vamos ver Se responsabilizar, né Afinal, eles têm o acesso A todos os produtos dos usuários Que rodam no sistema deles E mesmo assim Deixaram um golpe rodar lá Olha só esse reclame aqui Dá pra perceber Que não é um caso isolado, né É que meio que eles fazem Vista graça pra isso, né Afinal, eles cobrem Uma taxa por cada venda Da plataforma que eles fizerem Dos golpistas Que fizeram a venda Né Então parte do meu dinheiro Tá com eles Eu até tentei contato Dias e dias sem respostas Eu não aguentava mais Só que, de repente Notificação do e-mail Isso até me deu uma esperança Mas foi basicamente Uma mensagem Com várias desculpas Pelo ocorrido Tentando tirar o deles da reta Ainda mais tem uma desculpa Dizendo que a pata Ô, caramba O Invenciones Aí ele abriu o e-mail Em menos de um segundo, mano Zero minutos atrás Zero minutos atrás Tá preuro O cara tava Pissurado no bagulho Isso é porque ele é a velocidade, irmão Suspeito, galera E aí ele pega e revela Esse vídeo inteiro aqui Foi um golpe Eu menti sobre todas essas Sobre todas essas informações Tá vendo, gente? Como é fácil Enganar o público Aí ele vai Observei ele por uma semana Ele bota só a câmera dele No final do vídeo E fica observando É ele mesmo Da verdade A câmera dele mesmo Olhando pra ele Por isso E não tem controle Sobre isso Mas com uma rápida pesquisa Você vê que por lei A plataforma tem responsabilidade sim E é claro que eu mandei isso pra eles, né? Até o momento da gravação Eu não fui respondido aí, né? Provavelmente vai ficar assim por muito tempo Então por parte da plataforma Eu não vou conseguir nada Então vamos pro plano B O Pix com comprovante A gente consegue pegar alguns dados ali De quem recebeu Eu só precisei pegar um site E o Pix, hein? Galera, ó Tem o... Lembra, lembra do QR Code aí Do LivePix Que a gente vai fazer o videozinho Então apoia o Macarronada Que está pobre Então, inclusive o LivePix É interessante aí Pra você apoiar nós Porque infelizmente O canal tá fazendo um real por mês Deu problema em vários vídeos Meu pau no seu umbigo E é isso aí Porque eu Eu filho da Meu Deus Porque eu Eu filho da Que desgraçado do caralho Um velho ferrado Filho de uma Eu só precisei pegar um site Que tem essa ferramenta Na verdade eu não sei se isso é legal Mas tá bom Conseguimos a nossa primeira Informação relevante O CPF de quem recebeu o Pix Jogando no Google Eu encontrei alguns processos judiciais Só que não tem nada a ver Com estelionato, né? E nem nada relacionado a golpe E eu sei que vai ter gente Me perguntando Por que eu não explaneio o cara, né? Bom, porque eu acho Que isso pode dar muito problema pra mim E eu não quero Ele não vai mostrar o Mariton Problemas Eu não quero deixar o Digo Preocupado comigo Né, Digo? E esse cara não é culpado Ah, o Digo nem é Mas o Digo agora é de boa, mano É que o Digo agora Ele só é react, né? Igual Macarroners Né, ele só é Ele virou da paz agora Da que o Digo aposentou mesmo No bagulho Se pá aqui o certo Era a gente deixar o Digo fazer react E a gente começar a fazer vídeo De puts De opinião, né? Será que o Digo quer ir trocar com nós? É que assim É que eu meio que eu já faço Né, esse... Ah, não Mas vídeo bom Eu não falo pro Tony Não, tá O seu não O dele era um tiozinho Caipira, por sinal Eu tenho certeza que ele não conseguiria Adicionar um contato no WhatsApp Pelo menos essa impressão que passa Muito menos criar um site fake Fazer o design A copy Criar uma oferta Criar um check-out E ainda mais rodar tráfego pago E uma estrutura pra conseguir rodar um golpe Tem que ser pego Ou tomar um bloco Então eu desconfiei que roubaram os dados dele, né? Provavelmente Ou ele é um laranja Você não sabe o que é laranja Complicado aí Isso tira a minha visão Que o cara que me roubou É só um moleque ter tudo dentro de um quarto Parece ser uma coisa bem maior aí Eu mandei mensagem pra ele Pro tiozinho Mas não tive resposta Eu acho que ele só me bloqueou Porque ele não sabia Ele não tinha ideia do que ele tava fazendo Ô, o tiozinho não deve nem saber bloquear Se ele não tiver ideia Ele não sabe nem bloquear Se ele bloqueou Então ele caiu na pegadinha de novo aí, mano Esse cara aí Ele é falso Ah, então ele sabe Se o tio é Se o velho bloqueou, ele sabe Ou não Pra bloquear, bloquear Não é o tiozinho, não Bloquear, pro Tony? O velho bloquear é ele, pro Tony? Ah, às vezes, às vezes não Às vezes, às vezes, vocês estão... Tu vem tocar com raiva, né, pro Tony? Viu, o moleque Falando de Invencerna aqui Invencerna, mandando Invencerna pra mim Ele aprendeu a bloquear Mano, para eu pensar Um cara chamado Kelwin Invento Te chama Eu ia estrear também É Kelwin o nome do moleque, mano Não, é Kelwin Kelwin Tá rindo de mim, pera Dá a minha piada? É da piada que eu tô rindo, pro Tony É da piada que você tá rindo? Isso é muito engraçado, pro Tony Eu sou mesmo Mano, imagina Quem deu o golpe do moleque É o, sei lá O neto do veinho Que tá usando a identidade do veinho Quando ele viu a mensagem do Invenção Ele foi lá e bloqueou o moleque Aí aparece Aí aparece o Kelwin em reverso E fala Não Fui eu o tempo inteiro Eu vou ser do futuro Que deu o golpe Subiu uma rede social mesmo pra... Não sei Porque ele até subiu um stories De uma obra Toda borrada A imagem Eu acho que ele subiu sem querer É da hora que eu comentava, velho O story lá assim, suave Ouve tocando um pouco No Zezé de Camargo e Luciano No story Não, ele não deve ser Será que é esse mesmo story? É, acho que sim, mano Eu acho que ele subiu sem querer Mas tudo bem Pelo menos mostra que a conta dele tá ativa Eu fiquei meio sem saber pra onde ir Eu não sabia como falar com ele Até que eu reparei em algo que tava na minha cara Tinha duas fotos no perfil dele Uma de bom dia Que geralmente mandam aí no grupo da família, né? E outra com a mulher Que parecia ser a filha dele Como ela não tava marcada na foto Eu tive que procurar nos seguidores dele Pra ver se eu encontrava E até que ele não tinha muitos seguidores Então eu pensei que eu não ia ter muita dor de cabeça aí, né? Ixi, joguei verde aqui com o Limaduro Já procurou já? Oh, JP, gente, assim 195 pessoas não vai achar Se for de 200 mil Só no papo Valeu, JP e Stelionatos Nossa, joguei verde com o Limaduro Perebas golpes Tem fumaça nesse angulo Qual que é o problema de achar alguém nos seguidores? Ixi, nossa Perebas golpes Bom, o bagulho tem 200 seguidores Você acha que é muito pra achar uma pessoa, mano? O bagulho é mó fácil Perebas golpes Mas logo eu vi que ele não seguia ela E nem ela seguia ele Então eu tive que usar um perfil fake de mulher O mesmo do vídeo passado Da Catelyn Que inclusive se você não viu Eu sei que eu sou irresistível aí, né? Mas ele acabou preferindo a Catelyn Depois que eu mandei uma mensagem pra ele Com esse perfil Ele mandou um oi com dois i Esse velho é tarado Eu não queria ficar conversando muito, né? Nessa hora eu tava quase perdendo a ideia De gravar esse vídeo aqui Só porque o velho mandou um oi com dois E você acha que o velho é falso? Não só por isso, mano Mas, mano, mas é meio loucura Ele usar um perfil feito de A Pra tentar achar o golpista Ele vai perceber, mano É verdade, sei Se deu certo Ele teve muita sorte Mas ele falou com o velho Mas a intenção dele é o velho ser puro Tá ligado? E ele falou com o velho Mas vai que o velho não é, mano Esse aqui é o bagulho Tipo, se deu certo, beleza Porque deu muita sorte Mas era muito falho o plano Não, mas se deu certo Dá pra ver no vídeo, né? Porque o vídeo vai continuar, né? Ixi, ele lacrou por cima de nós mesmo Dá pra ver no vídeo, Putô? Não, é perceptível Porque vai continuar, né? Senão o vídeo acabava Ele fala Gente, deu tudo errado Eu desisti da ideia do vídeo mesmo E acaba Mas, ué, teve muita coisa que deu errado E o vídeo não parou, Putô Não tô entendendo É, não, mas aí É que você não presta atenção Não, é que ele falou Que ele ia desistir da ideia, né? Desse errado Ele ia desistir da ideia, né? Não, eu estou com o Putô Ney Se é Putô Ney Estou com você, Ney Você lacrou mesmo, Putô Ney É, o Putô Ney precisa de aliado mesmo Precisa de alguém apoiando dele mesmo Porque as coisas que ele fala Não tem sentido, coitado Nessa hora, eu tava quase perdendo a ideia De gravar esse vídeo aqui Porque tava ficando muito difícil Tava ficando muito complicado Tava dando um trabalho Então eu desenf... Olha a moça Nossa, trabalhei Tá difícil aqui Ah, fiz o vídeo Tá de almoço Nossa, trabalho Olha o Kelwin fazendo o pito do Pereba Olha o tamanho do pito do Pereba Vai, Kelwin, mostra pra gente O tamanho do pito Não é, mano É menor É menor Ele não sabe o tamanho É menor que isso E já mandei na lata Essa moça que tá na sua foto É sua filha? Ele disse que não Que era a sobrinha dele E eu perguntei o nome dela Ele disse que era... Não vou falar Quase que eu falo E eu perguntei se ela tinha Instagram E ele disse que não sabia Então eu voltei aos seguidores deles E procurei pelo nome da sobrinha E finalmente eu achei a moça Conseguimos achar mais uma pessoa Ele seguia pouca pessoa, né Mas nesse caso Se ele se baseou na foto da menina Não é só pegar a foto da menina E fazer a mesma coisa Você tem que falar com o velho Como é que é? Tipo assim, ele se baseou Pra achar a sobrinha dele A foto da mina Não era só pegar a foto da mina E procurar nos seguidores No nome dela, mano Não, ele fez isso A foto ele não achou, velho É, ele fez isso Ele não achou, ele falou É verdade Ele se baseou pelo nome também Eu tô falando que o Putone Não presta um segundo Passa dez segundos e ele esquece tudo É, Putone Agora você foi refutado, Putone Não tem como, mano Agora você foi refutado, Putone Não, mas a brisa É que eu reconheço, né Pera aí Eu reconheço que não presta atenção Só isso, só Oi, não sei se você é sobrinha do... Quase vacilei de novo Sobrinha do fulano Acho que ele é vítima de um golpe Eu não queria, né Acusar logo de cara, né Que o velhinho aí tava envolvido em coisas erradas Porque eu fiquei com medo dela me bloquear, né Aí acabou o vídeo E deu certo Na hora que ela me respondeu Como assim? Quem é você? Aí eu expliquei toda a situação Mandei todas as provas que eu tinha As informações que eu mostrei pra vocês no vídeo, né E etc Enfim E qualquer coisa que eu mandava pra ela Ela respondia chocada E ela não acreditava que o tio dela Tá envolvido com essas coisas, né E ela tava me dizendo Que ele provavelmente era uma vítima Até que parecia estar indo muito bem a nossa conversa Mas aí ela vem e me diz Que faz meses que ela não fala com o tio Meio que começou a querer sair da rota também, entendeu E de certa forma, ela tem razão E aí eu apelei falando pra ela Pelo menos avisar o tio dela Pelo zap mesmo Se ela ainda... Verdade, né Se o velho for golpista, né Falar das contas, ele tá avisando Então Ele tá avisando Se a menina for golpista Se o velho for golpista Ele tá... Se entregou todas as cartas Eu apelei pra ela quem eu era E que eu ia fazer um vídeo Investigando Como cacete O meu dinheiro foi chupado Eu falei que ia expor o tio dela Ia levar pra internet Pro Brasil inteiro E que ia falar pra polícia Se ela não me falasse Mas foi só um blefe É claro que eu não ia mostrar ele De qualquer jeito E depois de dois dias É, eu mostraria Que se foda esse velho Filho da puta Você não foi o velho mesmo, putoro Que se foda esse... Ah, e aí A gente causa um problema A gente coloca uma pedra Na vida desse velho Por 40 mil, putoro Isso aí dá 4 mil, cara 4 mil Mas você é cego mesmo Não sou surdo Mano, 40 mil Eu tô aumentando o valor Não errei porque eu li errado Apenas pra mandar meu CPF Umas fotos e outras coisas 4 mil Nossa, velho Pior que o tadinho O senhor se for verdade Lê direito aí, amigão Pro cara que tá lavando louça E não tá vendo o vídeo O cara ofereceu 4 mil reais pra ele Pra ele passar o CPF E umas fotos Isso já aconteceu comigo, mano Pra você passar o CPF E as fotos, putoro? Não, o putone ganhou 4 mil O putone que pediu Que quis pagar 4 mil Tinha um amigo Ele chegou aí E falou Mano, eu tô trabalhando aqui Com uma campanha De uma candidata aqui E aí, tipo Eu vou levar um documento Aí na sua casa E você... Uma candidata de direito Ou esquerdo, putone? E você... Não vou falar É, né? E você assina Esse documento pra mim Falei, peraí, mano Você tá crendo que eu use seu nome? Que eu use meu nome? Ele falou É, aí você vai receber o dinheiro Na sua conta E você só manda pra mim Falei, mano Caramba, putone ia virar Laranja no bagulho, putone Os caras lavando dinheiro Com o putone Aí eu falei Amigo, você quer me transformar Num laranja? Aí ele não respondeu Eu falei Não, mano Não é bem isso Eu falei Vai, se foder Ele respondeu Não respondeu, mano O cara não respondeu Aí eu falei Que eu não ia fazer não E que vai tomar no cu E não falei mais Não, se ela fosse de direita Você fazia direto Vai se foder Minorias E olha só Como ele foi muito vítima Um cara me chamou No zap Disse que era aqui de Minas Que me dava quatro contos Só pra eu mandar meu cpf Umas fotos E umas outras coisas pra ele E agora aparece às vezes Um pessoal me chamando de ladrão E pedindo dinheiro de volta Dessa loja de academia Tá, eu entendi o que aconteceu Deixa aí nos comentários Se você acha Se esse cara aqui tem culpa Ou se ele é só mais uma vítima Mano, ele tem culpa Porque ele tá inventando tudo E o cara tá acreditando, mano É tudo falso Esse velhinho aí não existe, mano Esse velho aí é muito trambiqueiro Safado É a Virgínia aí É muito mentira É a Virgínia por trás É a Virgínia E o Jafelico Esse sim É a Virgínia De perfil Sem informação nenhuma Era um fantasma Deve ser um chip qualquer Só pra fazer um que não pode Eu até tentei alguns sites Pra rastrear esse número Até paguei 20 dólares em um Mas sempre dava erro E não localizava nada Então eu fiquei muito tempo quebrando Esse site aí é caro, mano Pra fazer essas merda aí, velho Pra não adiantar nada Ele gastou 22 Já foi 200 contos já no golpe Então é rasgou, rasgou dinheiro E nós precisando aqui Mano, depende de onde você joga o bagulho Tá ligado? Depende do bot Tem, tem, tem alguns botes no... Ixi, é lá, putona ensinando a dar golpe de novo Você não pode ensinar Putona é da golpe Putona, você não pode ensinar da golpe Mais de 4 dias pensando se esse vídeo aqui valeria a pena, né? Porque eu tava pensando em encerrar ali mesmo Sem um final feliz Até que eu tive uma brilhante ideia De encontrar um hacker pra me ajudar Eu achei que ia precisar ir na Deep Web Ou algo assim Mas eu até que encontrei rápido Uns grupos do Facebook Eu acho que eu assisti muito Você sabia, né? E a maioria estava cobrando algo em torno de mil reais E eu não sei se é real esse tipo de serviço Ou se é mais um golpe Inclusive todos os grupos ou materiais desse vídeo aqui Vai estar censurado Porque eu não quero que você passa, tá entendendo? Eu acho que se for coisa de hacking de verdade Eu acho que mil reais tá até barato, mano Não, não é Depende do serviço Depende do hacker Sim, óbvio Depende do serviço Mas mil reais é um... É o tipo começo mesmo Vai ser mais caro de todos os serviços praticamente Entendendo? Esse vídeo é entretenimento Tá bom? Então tá bom Mais um cara que dizia trabalhar com cibersegurança Ele me fez por um valor mais em conta A foto de perfil dele é do Cristiano Ronaldo Eu acho que ele não pareceu muito desconfiável aí não Esses serviços aí na verdade é bem normal, mano Esse serviço que esse cara ofereceu Geralmente esses caras também invadem empresas E eles mandam depois um e-mail pra empresa Falando que encontrou uma vulnerabilidade na empresa E portanto o valor ele revela e pode até arrumar Depende do... Eu acho que ele vende a... Tá ligado? Mas eu acho que as empresas já são obrigadas... Elas meio que já contratam a pessoa na hora, tá ligado? Se ela achou a vulnerabilidade... Não, contrata não Mas tem empresas que dão dinheiro pra isso Isso, ele prova que achou a vulnerabilidade Ela já manda o valor Eu tinha um professor que ele trabalhava com isso, entendeu? Ele trabalhava, ele trampava com esse tipo de coisa aí Mas isso aí, puto, nós somos os hackers do bem Existem os hackers do mal, puto Hacking ético Sabe, inclusive, eu sou um hacker do mal, puto Eu hackei sua câmera hoje meia-noite E vi você vendo o Hentai do Naruto e do Sasuke junto Inclusive, eu ia fazer Cyber Segurança também Você viu que ele ignorou que eu vi ele vendo o Hentai do Naruto É, ele não consegue pensar Não, mas ver o Hentai não é nada não A foto de perfil dele é do Cristiano Ronaldo Vai ser não, Cristiano Ronaldo é feito Ah, mentira, Felipão Felipão, ô Felipão, sério, Felipão? Você vai ficar zoando, cara, mano Mentira, mano Não, é porque eu não conheço muito de futebol, mano Eu achei que fosse, mano Ô, Felipão, sério mesmo, Felipão Eu não acho legal, não, você ficar zoando o cara, mano Ô, Felipão Ô, o tamanho do braço do cara, velho Depois que eu fui parar pra analisar Ele realmente entende de muita coisa Então eu peguei uma confiança logo de cara, né Também porque ele aceitou ser pago Uma plataforma de check-out Um pouco parecida com aqueles dos golpistas Só que essa era realmente confiável Porque essa plataforma não permite golpes E eu fiz isso porque lá nesse check-out Eu tenho a garantia do reembolso, né Porque o dinheiro meio que fica preso ali na plataforma Durante sete... Enfim E logo de começo eu já quebrei a cara Porque o hack... Em teoria, nenhuma plataforma permite golpes, né Ah, então Ele conseguiu localizar o número Mas deu que tava em Taiwan É claro que o cara usa VPN, né Alguma coisa do tipo Pra não ser descoberto Aí o cara parece que ele mora lá Na casa do cacete Mas é porque ele tá usando alguma coisa que... Enfim, é o básico, né Ele não seria burro, né O cara tem até laranja, né Ele não ia vacilar desse jeito E aí eu perdi de novo as esperanças, né E simplesmente sem saber o que fazer Eu mandei mensagem pro número Eu arrisquei tudo Eu disse quem eu era Passei o link do meu canal Então provavelmente ele deve estar assistindo esse vídeo Sem entender nada Já que eu não usei isso pra ameaçar ele Falar que ia expor Ia levar pra polícia Ia divulgar as informações deles Eu não fiz isso Até porque eu acho que isso não daria medo nele, né Eu sei que meus 27 de bíceps aqui Dá medo em qualquer um Mas na verdade eu falei Que preferia fazer um documentário Sobre esse tipo de golpe Ah, mano, mas Eu achei que, tipo assim O número tava meio que já offline já Pelo que ele tinha falado Eu sabia que o número tava online ainda Tipo, tava funcional Por que ele não mandou mensagem antes, mano? Já direto? Falando outra coisa? Que nem isso aí? Entendeu? Por que ele deu uma volta? Esse seria o primeiro teste de vídeo de todo mundo, mano Ele queria pegar o cara desprevenido, né? Mas, pelo jeito, ele não conseguiu Ele teve que mandar mensagem direto E ele pra fazer uma participação No vídeo explicando sobre o esquema E é claro que pra ele aceitar Seria tudo de forma anônima, né? Porque esse cara não é burro Com modificador de voz E sem mostrar o rosto E é claro que ele aceitou E no fim, esses caras só querem fama, né? Não sei por qual motivo E também porque eu ofereci 250 reais, né? De cachê E o pix que ele me passou Era do mesmo nome daquele cara Do tiozinho Do Laranja Eu não sei se isso tá sendo muita vantagem Pra mim, na verdade, né? Porque agora eu preciso recuperar 350 bilas Por favor, não me deixe arrependido 350 não, que ele gastou 20 dólares Então já tá com 250 bilas, mano Esse vídeo Dá like aí, por favor Eu mandei um pix pro celular de um amigo Porque se fosse pelo meu Ele não sabe o problema que poderia dar Ele poderia ver o nome Ai, que se foda seu amigo, né? Lembraria que seria eu que tomei o golpe, né? Eu acho difícil Porque já faz um tempo, né? Mas eu não posso arriscar Faz pix pra mim todas as coisas De contrabando O cara sem graça Põeia no golpe Até porque eu ia perder um conteúdo aqui, né? E sim A Cal foi feita E ele explicou tudo E você não vai acreditar no que ele falou na Cal Mas antes, eu preciso te lembrar Aqui embaixo tem o link Pra você me chamar no WhatsApp Pra eu te ensinar A como viver no YouTube E ganhar um valor bom por mês Tá bom? Vamos pra cá Nossa, Cal em Discord Alô? Vamos tocar a foto do Saturno golo Ah, Alô Então, é verdade Agora é verdade O hacker é o Saturno Mas ele é todo doente Ele já diz a foto de anime Alô Oi Você leu as perguntas lá? Eu li Deu uma dita Deu uma dita, sim Então, primeira vez Quanto ano você tem aí? Mano, eu tenho 24 anos Você começou a ficar Está na idade Está na idade Para escolher Então, eu comecei Ficar golpe não Comecei no 7 Porque eu trampava de Série T E eu era atendente De loja, assim E não ganhava um salário muito bom Era um salário mínimo Aí eu comecei Eu vi que funcionava Quais são os tipos de golpes, assim? Tipos de golpes Tem muito Mas o que a gente roda É um Dropship, Skinship Você acha engraçado Dar golpes dos outros, cara? Mano, com mim ia ficar liso, né? Eu vou voltar a trabalhar de Série T Na lojinha lá E as vítimas? É na verdade Que, tipo, caíram no bolo Se fosse alguém da sua família, por exemplo Ah, se fosse alguém da minha família Eu ia saber recorrer, né? Eu ia saber atrás Mas o que ele não sabia É que o hack Que eu contratei Colocou um vírus No arquivo Do roteiro Que eu mandei pra ele Lá tinha as perguntas Que a gente ia fazer pra ele Mas, na verdade Tinha um negocinho amargo Nossa, mano Mas isso aí não é criminoso No final das contas também? Ixi Isso aí é um cavalo de Troia Não é? Isso aí que ele fez Mas, mano Por que que ele Por que o cara aceitou um arquivo Assim, mano? Sem saber E caiu no bagulho Ele não era esperto Dos golpes, mano Ah, esses caras Não precisam Mano, é que não precisa Ser tão ligeiro assim Pra fazer esses golpes aí, mano Mas é o que O que todo o cara Que aplica golpe Quer, mano Reconhecimento, tá ligado? Todo golpista Que é seu novo clube Escobar, amigo O cara viu Falou Caramba, o canal grandinho Vai falar sobre mim Aqui Nossa, nossa Falar os negócios Da hora Não, beleza Mas aí ele caiu No bagulho Ele é mó burrão também Mas aí que o hacker Fez a boa pra gente Se ele abrisse Pelo menos no navegador dele O vírus não ia conseguir Instalar, né No computador dele Então o hacker Bloqueou a leitura Por navegador E só permitiu Que baixasse E pra baixar Ele precisaria Clicar duas vezes No botão de download E uma Só uma vez Ele precisaria clicar Pra baixar o vírus oculto aí O golpista só vai conseguir Encontrar o vírus Se ele abriu Programas instalados No PC Ou na página de downloads Mas vai estar ali Disfarçado De uma cópia de um roteiro Como um ícone de PDF E se ele clicar Não acontece nada Então tá tranquilo O hacker me disse Que o antivírus Detecta fácil Detecta fácil E não rápido Mas como ele é golpista Eu acredito que ele deve ter Muita coisa Que pareça vírus, né Então, sei lá Tipo, emulador de banco falso Aplicativo de comprovante de Bix De notificação De banco falso Sei lá Então ele já deve ter desativado O antivírus manualmente Eu não sei O problema mesmo É ele abrir os programas E tá lá Com o ícone Do PDF Escrito Cópia do roteiro Entendeu E depois de ele ter contado Com muito orgulho E sem arrependimentos Como que ele aplica os golpes Eu só não vou deixar muito Porque ele fala como detalhes Ele fez isso Ele cita programas Ferramentas Enfim Então eu não acho muito legal Colocar aqui não Eu mais uma vez Já tava cometendo o erro De mostrar passo a passo De como hackear A webcam de alguém E fazer um tutorial Sem querer Imagina agora mostrando Como aplicar Esse tipo de golpe Na prática O cara deu um telecurso Praticamente Tem mais gente no vida Ou o grupo que você faz parte De pessoas que você aplica o golpe Comigo Comigo eu tenho Tipo Mais uns dois Póssios Um é sócio Outro é tipo Um parceiro mais Que me ajuda por fora E tem grupo sim Tem um monte de grupo Até páginas Instagram Facebook Tem um monte Tem Facebook Permisso aí Porque tipo assim Qualquer coisa é banho Ah então Facebook Ele é Muito chato E essa é a mesma parte Fico até com raiva de falar Porque você bloqueia Você consegue trabalhar Você tem que fazer contingência É uma estratégia Tem que por trás Pra banir uma conta E você já tem outra Preparada pra subir Entendeu Aí você tem que ficar Aquecendo as contas Aí às vezes você tem que Comprar a conta já aquecida Que hoje em dia tá caro É difícil de ficar Mas é uma parte complicada Pro Facebook Banho toda hora Mais ou menos Essas ideias e tal Que eu tô trazendo aí No documentário E tudo mais Então agradeço aí Sua participação Você quer deixar algum salve Algum coisa do tipo Um salve pra rapaz Era do Sete Do Black Do Sete? Caramba Os caras mandaram um salve Pro Sete mano The Boys Caramba O cara é fogo mesmo Do Black Hat É nóis É isso então Maravilha Tamo junto Tamo junto Vamos ver se tamo junto Vamos ver se tamo junto Eu não acredito Eu não acredito Que funcionou Caraca Ele tá lixo Eu me sentindo Muito Nem ferrado mano Mas afinal Que da hora Será que ainda pode dar problema Pra ele não Isso aí mano Acho que isso Que isso aí Pode É porque ele invadiu a câmera De alguém Mas será que dá problema Mas é crime por crime Né amigo Vai ficar até Não Eu tô falando Sim sim Pode dar sim Tipo assim Se alguém Tá ligado Querer implicar E fazer Não dá problema Não Eu acho que pelo censura Então eu acho que não tem Como aplicar no sério Mas querendo não É levar de um PC De alguém Mas não sei Tem que falar Então eu sim Como eu falei Tem um monte de canal gringo Que faz isso Tipo o canal inteiro É focado nisso E o cara é muito famoso Tipo não dá nada Mas é assim Nem de lá Nem de lá Nem daqui Nem daqui Ah tomara que não dê mal Aí pro Invenças Né velho É isso Mano Mas que doideira Você percebe como as coisas São mais frágiles Do que parece na internet Mesmo com antivírus E os caralho Nada impede De porra nenhuma É verdade Até hoje Eu sou webcam Eu vejo você Putando toda noite Eu não tenho webcam E eu tenho o melhor antivírus do mundo Dá pra você ver mano Que você nem sabe Onde tá o webcam Eu tenho o melhor antivírus do mundo Sabia Tô alto do vídeo Temos a webcam dele Deu certo Deu certo Mas e agora O que que eu faço Mas como que ele fez Pra comprar o webcam do cara E enviar na casa dele Pra ele ter na mão dele Mano Acho que eu vou ficar Só coletando as informações Né Quase dois dias Eu fiquei vigiando E gravando Na maior parte do tempo Aí né Ele só fazia coisas normais Eu ficava olhando pra tela Sem falar nada Até porque ele tá sozinho Eu acho que é só eu Que sou um pouco esquizofrênico Eu fico falando com a parede Né Mentira Não sou assim não Bom Aparentemente Ele tá vendo alguma coisa Eu espero que não seja Algo malicioso E tudo mais Eu acredito que deve ser Alguma série Mas ele também pode estar Vendo algum tutorial De como melhorar Aí as táticas golpistas Então Eu só sei que ele Abaixou o notebook Esse daqui é o golpista Né De manhã Aparentemente ele Acorda cedo Porque ele me fez acordar cedo Olha a minha cara de sono A cor dele já tava na minha tela Eu queria muito ver O que que ele vê Nesse notebook dele Mas o hacker não me deu esse acesso E vocês já vão saber o porquê E toda hora ele saia Pra buscar água Pelo menos um exemplo bom Nosso colega tá dando Aparentemente ele mora sozinho Eu não vi ele se comunicando Com ninguém Dentro da casa Durante esse tempo E sempre quando ele falava Com alguém Era por áudio No whatsapp E ele parecia Tá passando Por alguns problemas Com o facebook Porque era sempre A mesma coisa Tem que verificar o funil Porque não tá no nosso Que jogador Capaz Aquele pré-salzinho Com um botãozinho Esse tipo Já não tá funcionando Porque já Já percebeu Já coloca A empresa Dessa parte do funil Eu acho que a gente vai ter que assinar O chatbot O chat Ou um Um bot de conversa Tem vários aí A gente vai ter que pesquisar Bota aí Pesquisar o subchatbot também E quem trabalha com aí Com tráfego pago Com divulgação paga Sabe que às vezes O facebook implica Com as coisas Que são um golpe Mas na verdade O facebook implica Até com coisas Que são bem leves Na verdade Então imagina só A estrutura que precisa Pra rodar um golpe Acha que é fácil ser golpista? Só que é mamão? Só que é mel? Se liga na cena Que eu encontro Ao abrir a câmera Eu tinha um pão Aqui com o cão E dá pra se matar E a gente vai lá Não é só dois irmãos aqui mesmo Não é lá na outra não Porque foi muito longe Pra nós dois Pra ele ficar perto Mas foi muito longe Aí a dois irmãos Que ele me rei E nesse momento de crise Ele entregou O que eu mais precisava Sim Ele falou o nome do sócio Mas não foi o erro dele Até porque eu nem precisei censurar Já que o cara se chama Lucas E esse é o nome mais comum Que eu já vi na vida Imagina quantos Lucas tem por aí O erro dele foi ter falado O nome da padaria Onde ele E o sócio se reunia Mas pô Padaria dois irmãos Dois irmãos É o nome mais comum do mundo Dois irmãos? Padaria? Não, não só padaria Mas tem um monte de negócio Chamado dois irmãos Pior que é verdade mesmo Dois irmãos é verdade mesmo Por que tem esse tanto nome? Agora que você falou isso É verdade O que acontece? Sei Mas se ele falou só isso Pô É muito difícil localizar Mas às vezes ele consegue localizar Pelo hacker A localização do lugar Mais ou menos Será? Aproximado É Aí ele deve saber Aí é só achar uma padaria perto Eu já vi uns caras do set Fazendo a planilha aí Com o CPF Com os dados de cartuconado Aqui em cima Aqui de casa Aqui no bar Felipe Os malucos lá trocando uma ideia Tava lá né Tomando uma cerveja E eu lá do lado Tomando minha coquinha Tava fazendo também né Putano Pode falar Estranho isso né A gente não imagina Que esses caras arrumadinhos aí Que levam notebook Pra café e padaria Podem estar aplicando golpe Em um monte de pessoas Aí na internet E do nosso lado Então só precisei Pesquisar por esse nome no Google E descobrir que é uma rede grande Que dificultou um pouco aí né Porque se tivesse apenas um Eu saberia É uma rede? Padaria? É isso? É acho que sim né Tipo Tem várias padarias É de dois irmãos Tá ligado? Mas como eu falei Tipo Tem um monte de coisa Que não faz parte dessa rede E também chama dois irmãos Ah sim sim Isso é verdade Achei o Two Brothers Aqui ó Bakery Piracicaba Tem aquele Tem aquele lá também Padaria dá um dois Pereba Dá um dois Tom Dois irmãos Dois irmãos Exatamente o local Mas apesar de ter várias padarias A rede é só na cidade De Barueri Em São Paulo Pra descobrir o local Mais próximo da cidade dele Eu teria que pedir As câmeras De todas as padarias Das redes Que tem Até achar ele Eu não acho que ele ia pegar carro Ou ir muito longe Da onde ele mora né Ele ia na padaria mais próximo Do jeito que ele falava até Parecia ser perto né O plano Era ficar espionando Por dias Ou até mais Até conseguir chegar nele No número do apartamento O nome dele Ele tentava até descobrir Mas ele ia chegar nele E ia acontecer o que mano? Enunciar né Acabar com os caras Mas não sei não Esse cara que dizia Trabalhar com cibersegurança Era muito bom Porque ele poderia ter instalado um vírus Pra eu conseguir ver a tela Dele também Porque eu vi que tinha até uns Que tinha como controlar o PC E aí o hacker me disse Que esse tipo de vírus Acusa mais fácil né Mas eu não entendo nada disso Então Tudo que eu podia fazer É ficar ali esperando ele Vazar qualquer coisa na webcam Ainda bem que ele não vazou Não seria muito legal Só que Lembra que eu disse Que eu só consegui espionar ele Por dois dias Então É porque Aconteceu isso Bom O meu medo maior Na verdade Era se ele descobrisse Que eu estava vendo ele né Até porque Eu já estou observando ele Por bastante tempo Mas até que Isso aconteceu Ele descobriu E eu fiquei sem o acesso Coisa boa No mesmo dia Ele me enviou mensagens Me xingando muito Porque fui eu que mandei Calma aí Volta nas mensagens Calma aí Volta nas mensagens Olha lá Imbecil Ficar fodido Eu vou te procurar Do caralho Mas como que ele sabe Que foi ele Que foi o único arquivo Que ele baixou Nos últimos dias É deve ser Mas deve dar pra ver Tipo assim Depois que ele descobre Ele vê qual que é o arquivo Que estava infectado Ele vê que é o coisa lá Muito Porque fui eu que mandei Pra ele instalar né E o vírus estava né Escrito Cópia do roteiro Então eu acho que é um rastro Muito fácil Pra saber que fui eu né E eu não respondi A mensagem dele não Eu só enviei Uns cortes das gravações Onde aparelhos Dele E onde Esse putône Contando a história Não O cara não me respondeu Aí ele falou assim Conversas com sócios E tudo mais E falando sobre o esquema né E aí eu falei pra ele Que eu sei O nome da cidade dele E onde ele mora E aí ele parou de me xingar E começou a Vai pegar a polícia 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 Pior que se paga É verdade Acho que a polícia Não acha Não pega Perguntar Se eu queria mandar pra polícia Eu disse que o invenção Aqui bota medo em qualquer um Mas eu respondi que não Que só queria meus 100 reais do golpe E mais uns 250 Do cachê Que eu paguei E mais 100 Só pra ele deixar de ser otário Mentira Eu não peguei não Vou pegar 100 do golpista Pegando dinheiro sujo Tá doido E aí eu falei Que se ele continuasse Com os golpes Eu iria mandar tudo isso Pra polícia E ele na hora Assim me pediu pix E eu passei pra ele né E ele mandou os 400 reais Pra conta do pai Aqui Poderia ter pego Sem conta Mas Poderia Mas eu não sei Se é muito legal Golpe Mas meio que ele Estorquiu Por mais que ele Só tenha pedido Tanto que ele Perdeu Eu teria Estorquido Uns 20 mil Desse cara Aí você devolveria Para todas as pessoas Que ele deu o golpe Devolver Não seria tipo Robin Hood na internet Ah devolver Eu ia fazer o seguinte Eu ia pegar 20 mil E ia doar 10 Eu ia falar Tamo junto galera Mas pior Meio que ele Estorquiu o cara Não fez não? É que se foda o cara Acho que não Porque Claro que Estorquiu Felipe Ele estorquiu sim Não acho que não mano Porque Sabe por que? Por que não encaixa? Porque se eu estivesse Estorquido de verdade Tentei pisar numa piada Não vai conseguir Você me perdoa Não consegui pensar Então É meio estranho É meio suspeito Ah É que esse vídeo Esse aí é o de menos Porque o cara Invadiu uma câmera Também Também Ficou dois dias lá Tomara que não dê Problema para ele Não sei como funciona isso Tomara que não dê Problema para você O invenção Eu admiro sua coragem Fico muito feliz Que você tenha feito isso Você tem que estorquir Quem estorque mesmo Só que saiba que agora Você é um alvo Tem que tomar cuidado Se ele tem que estorque Quem estorque mesmo Ele tem que estorque Ele mesmo Como que ele vai fazer isso Quem trabalha com a internet Já tem que ficar esperto Agora você amigão Tem que ficar duas vezes mais Boa sorte Mas infelizmente Eu acho que não vai dar Muita coisa não E agora Acabou o vídeo O que eu vou fazer Da minha vida Que tal continuar assistindo O invenção No meu canal 2 De react Olha que coisa boa Você não vai acreditar O que o Digo Falou de mim nesse vídeo Se quiser é só ficar aqui Tamo junto Muito legal o vídeo Muito legal Interessante Bem interessante o vídeo Eu só fico preocupado Com o menino invenção Porque eu acho que é Eu não estou preocupado não Eu fico preocupado também Tipo Ele ser um alvo Tá ligado Porque é meio perigoso Pra ele isso Mas também porque Esse vídeo pode dar problema Eu acho Vai dar nada Vai dar nada Eu acho que não vai dar nada Mas pode dar Mas pode dar Tá ligado Ladrão que rouba ladrão Ai Putoni Silêncio Ladrão que rouba ladrão Mas é Mas realmente Muito legal Mas como eu falei É muito engraçado Que isso tem muito Canal gringo disso E eu nunca vi nenhum Do BR Putoni Agora ensina Dá golpe aí Qual que você quer Não mentira Putoni Brincade Você viu como que ele é Ele é o que sabe Coitado Enganamos você aqui Putoni Joguei aqui na sua mão Pra ver se você pegava Meu bombador Ele colhou o verde O que você achou do vídeo Putoni Fala aí Fala aí Eu falei que eu achei Que eu achei legal E dar golpes É mais fácil do que parece Dá um golpe nessa sua jugular Putoni É isso Boa sorte aí Invenção Se inscreve aí no canal E tem o Seja Membros Boa sorte O vídeo é muito bom Muito interessante Muito legal o vídeo Tchau galera E também tem live pics Não se esqueça Manda áudio Manda mensagenzinha Comenta aí A gente vai ler em vídeo Tchau 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 Monarqui